RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos estudar as moedas e cédulas brasileiras, mas vamos falar especialmente das moedas. Isso porque o nosso sistema de dinheiro, ou seja, o nosso sistema monetário, ele é formado por notas, que nós chamamos de cédulas, e também por moedas. E essas moedas são utilizadas para valores menores. E o sistema monetário brasileiro tem as seguintes moedas. A moeda de 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos, e a moeda de 1 real. E vamos entender uma coisa aqui. Nós temos essa moeda aqui, que representa a quantidade de 1 real, e ela pode ser dividida em 100 partes, e cada partezinha dela representa 1 centavo. Ou seja, 1 real é igual a 100 centavos. Isso significa que, se nós temos 5 partes desse 1 real, nós temos 5 centavos. E é por isso que nós temos 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos e 50 centavos. Serve para pagar quantidades menores. Então, por exemplo, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 moedas de 10 centavos, isso é a mesma coisa que eu ter 1 real, ou seja, isso daqui dá 100 centavos, ou seja, a mesma coisa que 1 real. E para você ter uma ideia, como 5 centavos é a metade de 10 centavos, Para eu representar 1 real com moedas de 5 centavos, eu vou ter que possuir o dobro dessas moedas aqui. Como aqui tem 10 moedas, eu vou precisar de 20 moedas de 5 centavos para ter a quantidade de 1 real. E você deve estar se perguntando, será que não existe uma moeda que represente 1 centavo? Hoje em dia, não. Antigamente, ela existia e ela tinha essa forma aqui. Mas como a sua fabricação era muito cara, ela saiu de circulação. E por isso, essa moeda de 1 centavo não existe mais no nosso sistema monetário. E preste atenção em uma última coisa. Alguns comerciantes usam uma tática para chamar a atenção dos seus consumidores. Eles colocam o valor do produto, por exemplo, a 9,99. Ou seja, ainda está faltando 1 centavo aqui para chegar aos 10 reais. Isso significa que, se você pagasse o valor de 10 reais, ele teria que te dar 1 centavo de troco. E lembra que eu falei que a moeda de 1 centavo saiu de circulação? Pois é, ele não ia conseguir te dar esse troco. Você perderia 1 centavo, né? Isso é somente uma tática para chamar a atenção do consumidor. Mas o valor do produto é 10 reais, né? Isso porque ele sabe que você não vai ter 9,99 exatamente. Eu espero que essa aula tenha te ajudado. Até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!